Música Para a segunda edição do Governador Pergunta, o Gabinete Digital realizou diversas parcerias. Mais de 60 entidades foram mobilizadas para promover debates sobre segurança no trânsito. A iniciativa da consulta popular realizada pelo Gabinete Digital do Governador é ímpar, porque resgata a essência da democracia, que é a consulta direta ao cidadão. O que se refere ao trânsito é mais elogiável ainda, porque é no trânsito onde nós mais perdemos vidas neste país. O Instituto Sobremotos apoia e incentiva essa iniciativa. Mais de 150 pontos fixos foram instalados para ampliar a participação da população. Os centros de formação de condutores estão apoiando essa proposta, estarão disponibilizando diversos pontos nas maiores cidades do estado. A van da participação percorreu mais de 4 mil quilômetros em 22 cidades do Rio Grande do Sul. Música E a sociedade civil também se mobilizou. Jovens realizaram ações em diversas cidades por iniciativa própria após participarem da consulta. Nós, alunos das escolas de Cruz Alta, estivemos hoje mobilizando algumas pessoas referentes à consulta sobre o trânsito do Gabinete Digital. E através do debate que foi feito, foi integrado um comitê, um comitê de jovens, referente à segurança e paz no trânsito. Hoje, no dia 14 de novembro, aqui em Quaraí, a gente está realizando uma blitz através de um debate realizado pelo Gabinete Digital. Uma blitz de conscientização, pedindo o uso de segurança, a administração da velocidade, a paz no trânsito. Vamos, Cássico! Em 38 dias de consulta, 2.111 propostas foram enviadas que receberam mais de 240 mil votos. A gente que mostra também um pouco da vontade do povo em contribuir com isso, em conscientizar, e não só a emissão direta de poder. Todas as oportunidades que o povo tiver de dar voz, certamente a gente tem opiniões e posições. Muito interessante eles querem saber a opção, o que o povo quer, o que o povo acha que está errado, o que não está. Para cobrar depois do governo uma atitude, tem que dizer o que é a necessidade de hoje. Eu acho que é um acesso de ampla democracia e eu sou a favor dessa opção pelo governo do Estado de falar diretamente com a população num modelo mais justo. Dez propostas foram selecionadas pela população e agora são prioridade do governo e sociedade para os próximos dois anos. Mais de 100 mil gaúchos foram envolvidos na maior consulta pública digital já realizada no Brasil. Legenda Adriana Zanotto